Encontraram dois homens a mexer a bagageira da carinha. E depois que eles fugiram, encontramos uma caixa. Achamos que esses homens colocaram essa caixa para incriminar-nos ou sei lá. Meu Deus. Mas o que é que tem nessa caixa? Vários medicamentos. Drogas. O quê? Maida. Maida, é o justo. Com certeza foi ele. Eu descobri que ainda gosto do Lucas. Mais do que eu imagino. Mas o que é aquilo? Precisa da casa de banho. Estou aqui a tentar salvar as nossas relações. Porque tu, em vez de estar atento ao fogo da tua mulher, estás aí a tentar apagar a chama de qualquer uma. Eu nem sei onde é que estava com a cabeça quando disse de melhorar aqui, sabes? Mas acho que estou a ser a única. Ai, ai, ai. Sônia, Sônia. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL